Os lumeiros encontraram o corpo do modelo que foi arrastado por uma onda no Rio de Janeiro. A repórter Kézia Oliveira acompanhou o trabalho de buscas e tem mais informações. O corpo do modelo Tunay Antunes Pedroso, de 30 anos, que foi arrastado por uma onda na última terça-feira na Praia de Grumari, foi encontrado hoje por volta das 6 horas da manhã por um guarda-vidas. O cunhado da vítima fez o reconhecimento do corpo. O modelo foi encontrado perto da Prainha, uma região que é bem próxima aqui do mirante do Roncador, onde ele teria caído, sido arrastado aí por essa onda. Ao todo, 25 bombeiros estiveram envolvidos nessa operação de busca. Tunay estava com a namorada pescando quando desapareceu. Ela também foi atingida pela onda, mas conseguiu se segurar nas pedras e foi ela que acionou o corpo de bombeiros que começaram aí esse trabalho de busca. O corpo já foi levado pela viatura da polícia civil e a família foi para a delegacia para agilizar toda a parte de documentação. A esposa do Tunay não teve condições de vir aqui porque está muito abalada.